Imagina engravidar aos 13 ou 16 anos de idade. Eu ia fazer 13, ele ia fazer 15, aí a gente, na época eu fugi de casa, a gente resolveu morar junto, a gente foi morar na casa da mãe dele, lá em Trindade, e em seguida eu engravidei com 13 anos. Não foi uma gravidez planejada, ela foi 100% inesperada, então não foi algo que emocionalmente, financeiramente, estávamos ali preparados, éramos dois jovens, não tínhamos experiência de vida. Lídia nasceu em Porto Nacional, Tocantins, e se mudou para Goiânia aos 11 anos de idade. Ela teve seu filho, João Breno, aos 16 anos. Como muitas mães adolescentes, Lídia não teve a ajuda do pai. Foi difícil, foi uma fase que muitas das vezes eu tive que fazer escolhas de deixar o João Breno mais com a avó paterna do que comigo para poder trabalhar, porque o pai dele não pagava pensão, o pai dele não pagava despesas, né? E eu, imaturamente, naquela época, também não tinha tanto conhecimento das garantias que uma mãe tem, das garantias que a maternidade ali tem, e isso, para se buscar isso, tudo requer conhecimento. Então, o pano de fundo que eu sempre tive é, eu só vou ter o que eu almejo, o que eu tenho sonhado se eu estudar. A base serão os meus estudos, porque foi a partir disso que eu fui entendendo, que o acesso à educação me levava a outros lugares. Além do reflexo na saúde física e emocional, muitas das adolescentes que engravidam já deixaram a escola ou são forçadas a deixá-la devido à gravidez, o que vai ter um impacto a longo prazo em suas oportunidades educacionais e de trabalho. Graças ao apoio da família, Lídia conseguiu dar continuidade aos estudos, mas isso não significou que sua trajetória tenha sido fácil. Com 26 anos, ela entrou na faculdade e passou por diversos empregos e estágios, pois tinha que equilibrar a maternidade com o sonho em se formar. Lídia levou oito anos para completar sua graduação. Hoje, com 35, é advogada, montou seu escritório e é especialista em direito empresarial e direito das mulheres. Eu dei o primeiro passo, fiz a prova, depois da prova eu passei, por mais que fosse privada. E aí veio a fase da grana, de conseguir dinheiro para pagar a mensalidade, de pagar a matrícula. Era sempre uma dificuldade, parava porque não dava conta, ou parava para comprar outra coisa que era necessário. Então, foi um período difícil, mas que me tornou a pessoa que eu sou hoje. Vamos conhecer a história da Stephanie Ribeiro. Ela foi mãe aos 13 anos e o seu filho também foi pai na adolescência. Vamos conhecer essa história emocionante que a Stephanie vai contar agora aqui para nós. Vamos lá! É aqui que mora a Stephanie? Oi, sou eu. E Stephanie é casada, técnica de enfermagem e mãe de quatro filhos. Lucas Daniel, Adriano Gabriel, Davi Luca e Aila Radassa. Ela lembra os desafios na maternidade ao engravidar do Lucas, quando tinha 13 anos de idade. Minha mãe foi ver meu filho depois que ele já estava com 15 dias. E eu, você vê, quando eu ganhei ele, eu tinha 14 e eu fiquei no hospital só. Tive ele só, fiz a internação só. A mãe dele foi comigo, porém, ela não ficou. Ao sair da maternidade, Stephanie foi morar com a sua sogra e o pai da criança. A parte mais desafiadora foi porque uma semana eu percebi que ele já estava com problemas respiratórios, porém, com um mês de vida ele já teve que ir para a UTI. E aí eu comecei todo um projeto. E foi bem nessa época que mais o pai dele resolveu separar. E aí eu comecei a labutar sozinha, né? Tive, assim, o apoio da minha avó, do meu avô, porque eu voltei a morar na casa deles. Mas, como se dizia eles, quem pariu o Matheus que balança, né? Stephanie foi morar com seus avós quando o Lucas tinha dois meses e não contou com a ajuda do pai de seu filho. Não, nunca tive, não. Costumo dizer que foi preciso ele morrer para poder ganhar alguma coisa dele. Seu filho mais velho, Lucas, foi pai aos 16 anos e teve outro filho aos 19. Os dois homens, Oliver Miguel e Gael Henrique. Foi meio... não sei te falar bem como que foi, eu fiquei meio sem acreditar. E como foi para você, quando você recebeu a notícia que ia ser vó? Primeiro eu não quis aceitar muito bem não, meu irmão. Só uma hora brigando comigo, falando que me avisou, quem sei o que, cara vai me proteger. Uma hora, certinho, brigando. Stephanie passou por diversos empregos, retomou seus estudos, se tornou técnica de enfermagem e segue estudando, pois o seu sonho é se tornar radiologista. Eu sempre tive o sonho de me formar uma radiologista, mas na época eu nunca tive impulso. Tinha vontade, igual a fé com a ação. Tem fé, mas não tem ação, de nada resolve. A gravidez precoce causa diversos impactos que afetam a vida das mães adolescentes. A maioria passam por dificuldades, principalmente na hora de conseguir o emprego. Normalmente elas abandonam a escola, têm dificuldade depois de conseguir emprego, de se inserir no mercado de trabalho e, consequentemente, o círculo de pobreza, de dificuldade vai se manter. Se é uma jovem de uma classe social mais diferenciada, ela tem apoio da família, ela tem condições, às vezes, da avó ajudar, da tia, ter uma babá. A menina que é de uma classe social mais baixa, ela não tem essas condições. Então, ela tem que assumir. Então, ela deixa de ir à escola, ela deixa de ter uma formação melhor. Então, consequentemente, no futuro, ela vai ter mais dificuldade de conseguir um emprego com o melhor salário. Em Goiás, houve uma queda das adolescentes grávidas, mas a faixa etária das novas gestações ainda preocupa. Na pandemia, houve 92.767 partos. Entretanto, 12.208 são adolescentes. De acordo com os dados fechados de 2021, houve 90.959 partos e 11.824 eram adolescentes. Os dados de 2022 e 2023 ainda estão em aberto. Eu quero dar um alô para os papais de hoje em dia. Porém, eu, como experiência própria, eu quero deixar aqui. A única coisa que seus filhos precisam é de amor, é de carinho, é de afeto. O não faz parte da educação. E eles, tendo esse apoio dentro de casa, eles não vão encontrar um motivo a mais para poder ir lá fora e acabar engravidando cedo. Entendeu? Acabar se relacionando cedo. Eu sou uma mulher de 34 anos, eu tenho quatro filhos. E cada filho é um pai diferente. swallow cho s급 de jejum. Eu sou uma mulher de 34 anos. Eu sou uma mulher de 35 anos. Eu sou uma mulher de 34 anos. Eu sou uma mulher de 35 anos. Ademano a cabeça de 35 anos. Vou continuar lá depois님. Legenda Adriana Zanotto